Música Mas então, Sr. Ardis, eles vão tirar o tempo do Cotoco Lacuando, do Casual. Só tô esperando pra rir de novo. No meu tirado, do dia pra noite. Agora dele vai deixar? Faz tempo já? Ah, então tá bom. Da última vez que eu vi... Ah, o mom vai me olhando, please. Sai daqui. Sou comunista safado. Ah, então eu vi, acho que nesse dia, antes de tirar. Quando eu vi, ainda tava lá. Mas, whatever. Mas, e aí? Eu tô esperando você ser o World Record BR aí. Tô esperando. Pra você acabar com essa maldição. Acabe com ela, please. Nunca pedi nada. Eu vi. Ontem a gente tava conversando sobre BRs e os negócios. Aí eu falei que você tinha uma run de pica-pau. Aí eu fui ver se ela tá de multinegro, sei lá. Será que não é coincidência? Será? Meu Deus! Virar é bom, sabe? Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Aí, naquele dia que eu vi e não tava, eu falei, ô amigo, eu mandei pro Spike, ô amigo. Tô notificando aqui, que o amiguinho, ele tá pro meu lado errado. Tá errado? Sabe? Aí, ele é aí, então. Eu vi. Não sei o que. Já foi notificado lá pros caras. Mas eu não sou maldi lá, não. Mas eu vou aviser pra eles. Capa. Flome tem 10 letras. Josie Clayson, tem 10 letras. Depois eu quero ver a stream do Meliante, pra eu ficar rindo. E mais calma, tiraram o meu tempo. Mesmo ainda eu vou pegar. Pode tentar. Não é tão fácil assim, não. Muitas fomes. Aí o povo no chat dele, não, não. Porque foi o chiteiro que falou com os caras e tirou o seu tempo, porque ele é ruim. Quer apostar quanto? Quer apostar quanto? Que certeza. É, claro. Please. Me esforce que nem uma cadela. Vai tomar no cu. No tipo aí, pegando o World Record BR brasileiro no Crash 2, eu tô tipo, tá bom. Conseguiu, parabéns. Só falta ela fazer com o emulador certo. Ah, mas também eu tinha um tempo bosta. O único tempo que eu tinha era 49 nessa bosta, mas né. Lá vem. Comunista safado explicando coisa. Não, eu fiz no Crash 3. O meu foco era no Crash 3, eu consegui. Não, eu fiz no Crash 3. O meu foco era no Crash 3, eu consegui. Mas na época, um detalhe não tinha. Não estava nas regras. Ah, eu já aceitei. Esquece esse meme. Eu falei, quer saber, deixar quieto, não vale a pena eu grindar e me estressar. Fazendo o meu tempo. Tem que se fuder mesmo. Tem um cara que fez uma run de 1 hora e 40. De 100%. Aí o Bill falou, não sei o que, tem um BI fazendo uma hora e tal. Eu falei, ah, recruta ele aí. Não sei o que. Aí ele, mano. É sellout, deixa quieto. Eu, please. Nem quer correr rápido lá. Então eu, ah tá. Quem é a Mônica? Tipo, ah tá. Ah, eu já aceitei. Foda-se. Caguei também pro Crash 2. Puta, é jogo ruim. Prefiro 3 e 1. Esse ETR é bom, quer ver? Olha lá. Eu tô esperando. Tá bom. O Córtex eu não joguei, mas... O Turing Saint, eu concordo. É bom pra caralho. É tão bom assim mesmo? Eu acho zoado. Os sprites lá é muito, muito... Vou aqui mesmo. Tem uns Crashs legal de GBA. Tem o... É. Eu joguei em 1, na verdade. Mas eu não lembro nem o nome. Ai, que pena, né? O Modino tem o ícone vermelho. Me dê 5 bons multireiros pra te dar a merda do mod, Ed. O cara afogado. Nem me dá mod na... No outro lá, dos amiguinhos. No Discord dos amiguinhos lá. Não faz a panelinha direito. Lixo. É de um cara bem legal. Pena que não pode ver mulher. Capa. É, entra. Exatamente. Tá bom. Depois é só. Eu te dou o mod. Só por essa. Só por esses 5 motivos. 6, né? Eu te dou o mod. Meu Deus. Ah, que... Que dá mod pra todo mundo aí, ou... Suas mendigadas de mod. Deu, ó o que mod tá virando isso aqui. Ih, ó lá o Butch Hurt. Ó lá, ó lá, ó lá. Olha os caras. Ih, mano, é o que hoje? Só a mate, tem mod. Porque ela é amorzinha. Tchau. 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 Caralho. Meu Deus E aí, Newton? Olha o macaco! E aí, eu vou te tacar o peru Eu falei depois dessa merda! Eu falei depois dessa merda! Errou! Não, sem delícia! Ainda não! Ai meu... Meu Deus! Vocês querem porque querem, né? Não, sem delícia! Não, sem delícia! Não, sem delícia! Calma que tipo, ele não... O bot vai tipo, ele acaba... Ele tem que acabar um som pra começar a outra Não, sem delícia! 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 Nada mais que isso! Só quando eu vejo uns babaca aqui que é tipo... É um timeout, se não respeitar de novo é ban direto! Não, sem delícia! É um timeout! É um timeout de 10 minutos! Se eu voltar a ser babaca! É uma perna ban! Perna! Perna! Não é nem permanente! É perna! É um ban na perna! Uma perna! Maravilha! Uma perna! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Exatamente, sempre tem uns gatos pingados aí. Pesado sou eu, oxe. Ok. Exatamente. Aôôôôôôô! Por que de máscara é essa aí? Coisa nojenta. Vai ser foder. Vai ser foder, vai ser foder, vai ser foder. Vem, monstro. Vem, monstro. Pode vir, monstro. Vem comigo, que isso aqui é muito bom. I don't know what the fuck just happened, but I don't really care. I'm gonna get the fuck up out of here. Fuck this shit, I'm out. Cosplay de voz. No? No? Oh, não dá ideia. Oh, oh. Quem sabe o formato tá ao vivo? Eu já ia pular esse missile dos anos 80 aí. Meu Deus. O Hugo me chama quando eu tô no meio de uma run. Ah, pênis. Pare de prestar atenção nos pop-outs de conversa. Seu lixo. Toca no jogo. Me parece que faz run disso. Não, é outro Hugo. Ou na real, eu tava pensando em fazer run desse Hugo. Só em homenagem ao nosso pós. Vai chegar o Hugo, eu te zerei. Jesus. Eu consegui uma vez, eu lembro. Jogar no telefone, isso aqui, né? Coloca o geminho e você toma ban. Não, toma o timeout. Mas... A única coisa que eu proíbo no Snug Request é Shrek It e E-Rape. Isso aí é ban. Isso sem pensar. Por isso que eu banhei uns caras. Por causa disso. Sem pensar. Eu vi aquilo tocando. Ouvi, né? Ela quer saber. Esquece. Foda-se. Babaca. É permaban sem voltar. Então, cuidado com o que vocês colocam. Ei, Missila! Aprendi 20 anos aqui. Foda-se. Preciso aprender a fazer zigue-zague no slide. Mas deve ser um caralho de fazer. O meu controle não é bom pra isso. Se o Missila ainda tá na categoria pra ouvir. Eu acho que o Hippie PB aqui não é no Arp 3. Vamos ver. Como andou o Arp 4. Eu vi o Kojiro ficar lá no terceiro negócio. Eu não sei como ele chegou ali. Pode. Só não pode estourar coisa... Só não pode estourar o ouvido. 1, 2, 3... Ai, meu Deus. Tô vivo? Tô vivo. Pensei que eu tinha caído. Pateta cantando Evanescence. Só faz tolhol. Lixo. Ah, 11 segundos só. Tá bom. Zelda no parque. Versão... Meu Deus. Versão... Cara, procura cassino. Versão pagode. Não vão se arrepender. Ou Switch Final Mine no cavaquinho. Olha. Tem um cara que faz... Acho que é o One of the Boss. Eu vi esses gelos. Acho que foi o que eu tava vendo. Mas foi o Vini ou o Nappa que tava falando com o cara. Ah, então. É esse Lightning aí. Que eu vi. Deve ter entrado na Kumu agora também, né? Valeu pelo follow, no gamer. Obrigado pelo follow, no gamer. Temos uma run. Caralho. Não? Ah, eu... Eu não sei. Eu vi... Eu acho que eu vi ele no disco de uma vez. Eu acho. Eu não me lembro. Posso estar errado. Com 90% da minha vida. Eu vou acertar um tempo ali pra acertar o ciclo. Eu não sei. Eu vou acertar... Eu não sei. Não! Ah, pênis! Dória? Por que o Dória? Ah, esse puro merda que eu faço, vamos lá no meu rabo. Eu não sei se vocês já viram, mas tem um pulp do Nego Ban com a intro do Crash Bandicoot 1, é muito bom. O que eu mais gosto é do Leo Stronda, é muito bom com a música do Aku Aku na terceira máscara, é bom demais. E aí 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 O que aconteceu na leaderboard de Spyro? Eu não entendi nada, tipo, eu ouvi falar de uns negócios lá no... no SprashFacta, mas tipo, foda-se... Eu não entendi nada. Ah, você é um bosta a capa. Essa é a diferença. Grace do quê? Isso é um bosta? Isso aí você ganha fácil, capa ao vivo e a cores. E aí 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 Eu que fui procurar como usar hacks no Comunist Simulator lá, no Adventure Comunist e... E tava lá, tipo, ah, por que os caras não colocam o Adventure em Feudalist? Não sei o quê. Aí os caras que fizeram o jogo, boa ideia. Gostei. Mano, vai vir outro jogo, praticamente, eu acho. Que louco. Adventure e fascismo. E por aí vai. Tem uma lista. Muito bom. Eu não. Eu não, mas os caras que fizeram o jogo, talvez. Capa. Na moral, o meu Adventure de Capitalist já tá no nível que eu não consigo mais nada de coisa. Eu não consigo mais até consumir um pouco. Eu não sei, Bokka. Eu sei! Um monte de bosta. Eu sei. Nem os Anjin eu consigo mais. Farmar tanto. sei lá preciso sei lá de 10x eu consigo 5 é muito ap de nada culpa do mapa agradeça a ele o verdadeiro herói o barra ban o pai me manda vídeo ai eu não quero ver seus vídeos de bom dia boa tarde putaria please pare de lançar as merda em grupo parece que não sabe usar tecnologia isso desculpe não desculpo não é o mapa porque ele é um índio coisas do mapa pera tem muita eu tô tentando passar dessa fase que é chata agora dá pra ver não existe algo de figurinha de bom dia não é vou parar de colecionar peido o que me manda coisa de peido aqui aqui ninguém nunca me mandou ninguém mandou o gemido ainda bem porque senão eu ia acabar com a amizade eu ia bloquear na hora eu odeio barulho então imagina todo mundo do meu ads é bloqueado não é bloqueado mas silenciado por um ano pra não ficar ouvindo as mensagens de whatsapp web só pra mandar peido o que para de dar em pé de tudo com o som do nego banque meu pai me colocou fez um grupo de família só que eu saí não sou obrigado eu mandei pra ele porque você saiu porque eu não quero eu já falei não sou obrigado não sou mesmo sim é bem bom sua tia não vai ficar te mandando os negócios de bom dia com um gif de glitter e um gatinho todo feliz dá bem que a gente já parou de mandar isso meu pai deve ter falado um monte é verdade tem esse ponto de receita tem um gif de glitter tem que ser um gif de glitter ta parecendo uma moto ta parecendo uma moto ta parecendo uma moto na que ela vai ficar eu acho que é practice eu tô parecendo uma moto Vou louco Meu pai tem um grupo de trabalho E eu tô nele Ele só tem putaria no grupo Eu quero sair, alguém me ajuda Alguém me dá dica Tutorial Eu aceito Eu faço ela passar vergonha Pra que passar vergonha Se você já é a vergonha Ainda não entendeu Não, não, só fica É safe, é safe Putaria safe Mas eu tenho internet pra isso Eu não sou obrigado a ver no meu watts Um bilhão de peito Peitos e pepecas, não Não preciso não Tô de boas Eu já vejo normalmente Please Ah, vai tomar no meu cu Ah, não Eu quero chorar